O Conservatório do Vale do Sousa abriu o ano com o tradicional Concerto de Reis no Auditório Municipal de Lousada. O concerto pautou-se tanto pela interpretação de obras eruditas como modernas desempenhadas pelo coro e pela Orquestra de Sopros dirigida pelo maestro Tiago Brantes, que explica a importância destes eventos para os alunos do Conservatório. A orquestra funciona como uma disciplina que é a classe de conjunto, em que todos os alunos têm essa disciplina. Portanto, cada aluno que estuda cá no Conservatório tem a disciplina de instrumento individual, tem mais uma disciplina de formação musical, que é chamada teoria, e também tem a disciplina de classe de conjunto, que pode ser coro ou então a orquestra. Também temos uma orquestra mais juvenil, para miúdos mais nove, que a questão de agora é dar os primeiros passos. Depois, quando se sente que já tem certo nível, depois passam-me para a orquestra, digamos, sénior, a orquestra A. E penso que é importante que eles, desde cedo, se habituem a tocar em conjunto. Eu faço questão de que se toque pelo menos uma peça de um compositor português. Pode ser um jovem compositor ou não. Normalmente é um jovem. Este ano, o concerto incluiu a interpretação de uma peça galardoada com o prémio Inatel para jovens compositores. Rui Rodrigues, o autor de apenas 19 anos, fala do percurso musical que lhe permitiu ver a sua obra interpretada por mais de 50 músicos e que lhe grangeou vários prémios nacionais e internacionais. Desde os 14 anos que lhe comecei a compor, para piano e para instrumentistas, amigos meus, trompeta e etc. E soube de um concurso, que era este, organizado pelo Inatel no ano de 2004, que era o concurso Maestro Silva de Dionísio. Eu concorri à categoria de jovens compositores portugueses e acabei por ganhar a obra, a ganhar o concurso com a obra Bacos. Qual é a sensação de compor uma obra deste tipo na solidão, suponho, e depois vê-la interpretada por cerca de 50 músicos? Qual é a sensação? A sensação é fantástica. Ter 50 pessoas, como disse, a tocar a nossa obra é por demais. Mas melhor ainda é quando os músicos, antes do concerto, antes dos ensaios ou depois dos ensaios, saem a subiar a minha obra. Isso é... enche. A pessoa hoje é que soube que, afinal, ela foi composta quando ele tinha apenas 15 anos. Eu pensava que ele tinha 17, mesmo 17 era muito novo, mas foi com 15 anos e, realmente, a peça passa uma imagem de frescura, de juventude. A peça não é fácil, tem os compassos compostos, tem ritmos que são um pouco complicados, mas penso que foi um desafio que eu lancei aos alunos e eles apanharam-no e aplicaram-se. Rui Rodrigues assume a influência do cinema nas suas composições e deixa de ver um futuro interesse pela área. A obra, sim, tem influências cinematográficas, de bandas sonoras, de grandes filmes, como Guerra das Estrelas, Indiana Jones e Senhor dos Anéis. Gosto, gosto da escrita que se faz para bandas sonoras, identifique-me com essa escrita. Então, tento, à luz dessa escrita, escrever a minha própria escrita, identificar-me um pouco à luz disso. Vieste a compor bandas sonoras para filmes no futuro? Desejava, gostaria imenso, ficaria muito contente, muito contente mesmo. As peças interpretadas pelos alunos do conservatório são, como explica o maestro e professor de clarinete Tiago Abrentes, de difícil aprendizagem e execução, sendo notória a exigência e rigor que o professor impõe aos alunos. Sim, eu não desgostei. Tenho consciência que podia ter sido muito melhor. Mas, neste caso, penso que foi muito positivo. Eu, de zero a vindo, dava para aí um bom doze. O concerto de reis do Conservatório do Vale do Sousa encheu, como é já habitual, o Auditório Municipal de Lousada, brindando os presentes com uma excepcional mostra de um leque musical cada vez mais eclético e desta feita com um toque de cinema. Obrigado.